As ilusões de ótica são fenômenos que desafiam nossa percepção visual e podem ter um impacto significativo na tomada de decisões. Embora possamos pensar que nossos sentidos são confiáveis e precisos, as ilusões de ótica demonstram que nossa percepção nem sempre é uma representação precisa da realidade. Isso pode influenciar diretamente como interpretamos e tomamos decisões com base em informações visuais. Em primeiro lugar, as ilusões de ótica podem afetar a forma como avaliamos o tamanho, a forma e a distância de objetos. Por exemplo, a ilusão de Ponzo faz com que um objeto pareça maior quando está em um contexto que sugere maior distância. Isso pode levar a decisões distorcidas, como superestimar a importância de um objeto com base em sua aparência. Além disso, as ilusões de ótica podem influenciar nossa percepção de cores e contrastes, o que pode ter consequências na identificação de objetos ou na avaliação de riscos. Por exemplo, a ilusão de contraste de cor pode fazer com que um objeto pareça mais ou menos brilhante, levando a erros na identificação de cores ou na avaliação de níveis de luz. Outro aspecto importante é o papel das ilusões de ótica na percepção de movimento. Ilusões como a ilusão de movimento de Troxler podem fazer com que objetos em movimento pareçam se mover ou desaparecer, o que pode levar a decisões equivocadas em situações que envolvem movimento rápido ou precisão visual. Além disso, as ilusões de ótica podem afetar nossa percepção de profundidade e espacialidade. Ilusões como a ilusão de Ames podem distorcer nossa percepção de tamanho e proporção, o que pode ter implicações na avaliação de distâncias e dimensões em ambientes reais ou virtuais. É importante reconhecer o impacto das ilusões de ótica na tomada de decisões e estar ciente de suas influências. Ao compreender as limitações de nossa percepção e os efeitos das ilusões de ótica, podemos adotar uma abordagem mais crítica e cautelosa ao interpretar informações visuais. Isso pode ser especialmente relevante em campos como design, publicidade, segurança e medicina. Onde decisões baseadas em informações visuais podem ter consequências significativas. Em exumo, as ilusões de ótica têm um impacto importante na tomada de decisões, afetando nossa percepção de tamanho, forma, distância, cor, movimento e profundidade. Reconhecer a existência dessas ilusões e compreender seus efeitos pode nos ajudar a tomar decisões mais informadas e precisas. Ao considerar o impacto das ilusões de ótica, podemos desenvolver estratégias para minimizar os erros de percepção e aumentar a acuidade visual em diferentes contextos.